Caraca menor, se diga lá, parece uma calopsita, aquele gordinho, quem que é? Eu digo? Vamos, 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 um x1 com ele? Vamos! Vamos? Você acha que quem ganha? Você! Ah, deixa o mal gordinho lá, vamos filmar! Rafa, pipeira! Oi! Olha a cabeça aí! Encontrei a Rafa, rapaziada! Ai, caramba! Vou tirar o x1, digo! Bora, rapaziada! Já vai deixando o que vocês acham que vai ganhar nesse combate sinistro? Rapaziada, nós vamos tirar o x1, diga do relo, contra a Rafa, pipeira! Valeu, rapaziada! Vale o que? Uma coca? Ah, mano! Valendo a Coca-Cola dois litros! Tá bom então, fechado! Valeu! Fechou, fechou! Tem um pessoal aqui, galera, ó! A minha boca que tá meio inchada, mano, por quê? Eu não tenho que passar protetor, tá ligado? Tem que passar protetor solar! Por isso que eu tô queimado e a boca tá assim, beleza? Ó, galera! Os moleque já chegou aqui! Pra quem você vai torcer, Barça? Rafa! Rafa? Rafa! Rafa? Rafa! Rafa! Eu vou torcer pro Digo! Vou torcer pro Digo! Vou torcer pro Digo! Vou torcer pro Digo! Coitado do Digo! Eu vou torcer pro Digo! Tá caindo, tá caindo? Tá caindo, mano? Vou deixar o Digo no barco! Valeu! Ô, por que você vai torcer pra Rafa e não pra mim? Eu acho que ele é melhor que você, Digo! Rafa! Aí, rapaziada! Você vai torcer pra quem, Barça? Pra Rafa! Pra mim? Valeu, mano! Pra Rafa! Valeu! Eu tenho três votos! Vai torcer pra quem, Barça? Digo do Relo! Digo do Relo? Tô torcendo pra ela! Pra Rafa e você? Digo! Pra quem? Digo do Relo! Vai dar um mortal pra trás, né Digo? Agora! Aí, rapaziada! Antes do duelo! A Rafa Pipeira tá aqui já! Pra descontrair! Porque eu falava pra você, mano! Tá lotado, rapaziada! Ó isso aqui, mano! Tá lotado, rapaziada! Todo mundo parou aqui pra ver esse duelo, ó! Todo mundo parado pra ver, ó! Olha lá, ó! Manda aí, Barça! Manda aí, Barça! Escute o meu som! Escute o meu som! Seu fã rafa ritmo! São Belenão! Gara fit no mate! Ô! 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 Escute o meu som! É! Ô! É! Ô! É! Ô! 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 Parou, rapaziada! Vamos pro duelo agora! É nóis! Rapaziada! Chegou a hora! Rafa, rapaziada! Mano do céu! Ô! Ô, Thiago, dá um só pra ele, o cara rodou! Rapaziada! Independente de quem perder e quem ganhar! É... Eu não sei! Tá enxoa que liga pro Batman, Diego! Vamos botar no outro, people! Tá me dando dor de barriga, mano! Sério, parça! Ó! Tem um monte de matar espalhado aqui! Quem vai perder, rapaziada? Eu ou a Rafa? Eu não sei! Mas já deixa o like aí, na moral Agora é a hora, valeu A da Rafa já ergueu Vou erguer a minha agora Já segura aqui Leva a minha lá, leva a minha lá Leva lá, correndo lá Ó a pipa da Rafa Leva lá, leva lá rapaziada Ó o Digão aí, colocando pipinha Perdeu ou ganha Eu não sei rapaziada, só sei que eu vou emagrecer Dá mais, leva mais Ihuu Mano, eu vou fatiar a pipa da Rafa Fatiar Vai, 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 soltar na grita Morta, valeu Ah, vai pegando na linha do outro aqui Ah, pegou na linha do outro Ah, pegou na linha dos outros Olha lá, não valeu não Não, não valeu, mano Não valeu, rapaziada Pois Deus Aí galera A Rafa já subiu a dela Tá aqui O meu já tá aqui, Fih Tecnologia Salada de fruta Leva o meu lá, leva o meu lá Leva o meu lá, por favor Leva lá, leva lá Qual é aquela opção? Qual é aquela opção? Eu levava lá, rapaziada Rapaziada, se eu cortar vai ser uma Na Charlton Senna É nóis É do Yelo do Youtube? Yes, yes Levanta aí, levanta o meu aí É bico só boa 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 Ah, para, mano A cor rasgou, viu, mano Tá na linha? Ah, olha que ela vai fazer aqui Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Fala pra ele que é terminal É terminal, digo Tadinho da calopsita, meu Quer revanche, digo Eu quero a minha mão Eu quero a minha mão Não valeu, mano Não valeu, não valeu, ó Não valeu Não valeu, mano Não valeu, mano Não vai me cortar agora, vai te ver Nasgou o meu cordão, meu Não valeu, não Ó, mano Tudo queimado, mano Valeu Ah, não valeu, não Ah, não valeu, mano Vamos fazer uma guerrinha nós dois Conta todo mundo, não é bico? Então vai, então Já era, valeu Manda a música, meu irmão Foi mal, Marcia Ele quer te vingar, tipo Ele falou, se você ficou tordido Ele falou Eu vou lá gravar eu Vinga eu, parça Aí, rapaziada Tô com o Juan Quer arrumar ou rir, parça? Tô com o Juan aqui, ó Juan Parceiro, me vinga lá, mano Tá Te vinga Vinga em homenagem ao... Aí, então sério, parceiro Tocanho, parceiro Vingou lá, hein, mano Não, na moral Olha lá, rapaziada Deixa eu focar Vinga Mano, ela rasgou o meu, mano Deixa isso, não Não puxa, não Descarrega, descarrega Descarrega, descarrega Cortou Valeu, moleque Valeu, moleque Valeu, moleque Valeu, Menor Caraca Rafa, tá 1 a 1 Já vou adotar Tá 1 a 1, Rafa Boa, Menor Boa, boa Valeu, Rafa Tem humilhação ainda, meu Me dê mais assim Na peça da cabeça Me dá Meu parceiro Cortou, diga nada Menor Para isso agora Olha lá Esse aqui tá, Rafa Olha o outro aqui Quero defender você Olha o outro Quero defender você Na mão não Na mão não Na mão não Porça, um representante A Rafa, ô Aquele lá Aquele lá assistiu meus vídeos Esse aqui assistiu os vídeos da Rafa também Vai, me vinga Me vinga Ele tá querendo vingar Vingar a Rafa, o dele é o azul Onde que ele tá, parça? Vai entrar na linha Vai entrar na linha Vai entrar na linha Qual que é o seu? Vai Menor Qual que é o seu, Menor? Arraio azul Arraio azul Vai, tá 1 agora Vai desembatar Olha o time da Rafa Que vai ganhar o meu Vai Menor Tá rolando você Manda, a busca Fiii, a gente tá rendendo aí, Menor Vai, Menor Puxou, puxou, puxou É, do Katawait Ai, rawra Já era Hã? Ele tá com a tecnologia Sabe o que? Salada mista, fi De alface com Com risoles Molecote, você representou, molecote Você representou, meu parça Toca aí, meu parça Humildade, você representou, obrigado, Juan Vou mostrar pro seu pai lá Valeu? Valeu Dá um salve aqui, parceiro É nóis que tá, mano, tamo junto Valeu Valeu, menor Tecnologia de salada mista Manda um recado aí, manda um recado aí pro seu pai Você topa cruzar com o meu primo? Cadê ele? Ó, pessoal Escuta só Ele perguntou se você topa Tirar ela com o primo dele Cadê, seu primo? É ele? É, manda a linha, tá bom? Ó o primo dele aí, rapaziada Voltou pra vingar o... Os dois vão vir contra ele, você vai ver eu cortando Tamo junto Ai, moleque, você é zica Ó, o do... Se ele cortar, vai tá bom Vai vir pra lá, senão vai ficar bem perto Senão vai... Porque a linha dele, ele acabou de ganhar E ele molhou hoje Eu? Quando? A linha tá molhada não, não, não Vem com desculpa É que vai, mano Aí, rapaziada Todo mundo chegando pra assistir, ó Até os passageiros ali que tá saindo do aeroporto de Guarulhos Tá assistindo nós Valeu, valeu, rapaziada É nóis, é nóis, tamo junto Aí, Rafa, cortou eu, hein Valeu, valeu E o menino se vingou E ele vingou Vai, mano, leva lá Rapaziada, tá lotado, mano Olha isso, olha isso aqui Olha isso aqui de pipa Tá lotado, meu parceiro Errela com a gonete Não, 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 não vai nele, não Espera pra você cortar isso aqui, o roxinho, pra zoar ele Oi É, aquela lá que eu tava Pega lá Tá lá Tá, tá valendo Já tá valendo, vai Mano, enrolou um pouquinho Vixe, mano Nossa, mano E agora? Menina, deixa eu te vingar O pessoal ali Ó, Digo, olha lá Mano do céu A Zé, ela, tá lotado, mano Pô, eu e a Rafa, eu vou marcar outra revanche, mano Vou marcar outra revanche, ó Ele não marguei não? Você não marguei mais não? Qual a linha que você tava, Digo? Digo, qual que é a linha que você tava? É nóis Nossa, olha o latão lá Corta esse latão, hein, meu nó Eu tava com aquela carretilha laranja, mas ela já era dele Onde quem? Do rua Vai, mano, revanche, mano O que você tem a falar, mano? O sentimento agora? Eu falei que ela ir lá Que na outra lá não deu Não, não Por que que na outra não deu? Caguei Do jeito que ele cortou a Rafa Aí não deu Mas agora meu primo foi cortar ele Aí ele foi lá Aí, rapaziada Tecnologia dos Smurfs O Lecote vai vingar aí o parceiro Ele era do time da Rafa Eu lembro que você torceu pra Rafa, viu? Vai, parceiro Que torceu pra mim, corta ele Olha os caras já saindo de álcool Os caras já já estão até com medo Vai, Barça Você não tem medo de ninguém, mano Vamos ver então no relo Né não? Sim Vai, Cagonete Vai nele Mas valeu, mano Sua coragem Você viu que eu perdi também, mano? É nóis? Mas não fica triste não Falou? Não, pô Manda um recado aí pros seus pais Que vai assistir Pai Te amo Mãe também te amo Mas Essa daqui eu perdi pra ele, mano Mãe também tá muito cagada Mas é nóis, mano Nada como um dia após o outro, valeu? É nóis Vamos aí, vô Vamos Vou encerrar aqui, parceiro Mas aí, rapaziada Deixa eu focar aqui Mano, passa em protetor solar Porque olha aqui Passa protetor, tá? Eu tô de São Paulo aqui gravando Rapaziada, o mais o que vale é aqui Ó, ele ganhou O outro perdeu A Rafa eu perdi E a Rafa ganhou Só que a nossa vida é assim, rapaziada Altos e baixos O importante é não desistir É nóis, menor? Acredita Seu sonho é possível Vai e corre atrás, então Manda a base aí Uma base Vai, vai Ó, vai Não, pra mim cantar Então, vai Alto Vai Só cantar Vou mandar, vai Aqui no terminal Mandando a rima com o parceiro Tá ligeiro, verdadeiro Trai uma coca Engelada Quero uma coca com pudim Quero lasanha, tudo pra mim Quero alface também Quero repolho, amém Eu agradeço a Deus Pelo prato na minha mesa Eu quero uma guarana De preferência a tubaína Com certeza É nóis que tá Minha boca tá inchada Não passei protetor Minha pele tá escamada Ronaldinho Ronaldinho, diguinho É nóis que tá Um abraço Tchau, rapaziada É nóis A unidade prevalece na zona sul e na zona oeste Na zona oeste e na zona sudeste Tchau Manda um recado pro seu pai Manda um recado pro seu pai É, pai Deixa eu ir com uma tela pra você falar Vamos aí O que você vai falar? Eu vou com você pra você mostrar o vídeo Valeu Vamos Aí galera, Rafa Rafa, vai ter revanche? É lógico, amigo Quanto que foi? Não, na moral Você rasgou, meu bebê me cortou Sim, mas dos menor ao todo Da nossa equipe Contra Eu não sei nem o que era da minha equipe Pra te falar a realidade Não, mano Mas pode falar O negócio é Você rasgou É Vai ter volta Vai ter volta Beleza? 1 a 0 pra mim então Vamos contar no próximo vídeo Valeu, Rafa Ok, no meu nome também Só seguir lá Tá tudo aqui na descrição Valeu, rapaziada Tamo junto, digo Até a próxima É nóis Valeu, Rafa Vou botar outro, hein Vou botar outro Aí ele aqui, ó Vamos botar junto, menor Vamos então É nóis É nóis É nóis